Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Emoção Cultural, Banda Racial, estudantil de Camaçari, SESC, 1º de agosto de 1995, endereço, rua da atividade número 10, centro da cidade de Camaçari. Presidente, Francisco Alves de Lima Neto, vice-presidente, João Vitor Soares, presidente, Francisco Alves de Lima Neto, tem um total de 56 componentes. Presidente, campeão nacional em 2017, campeão daiana em Norte e Nordeste, no ano de 2019, agradecimentos à Prefeitura de Tranquilo, através do defeito Zé Luiz, e aos próximos amigos da Fomodã, a Prefeitura Municipal de Camaçari, através da SEDUC e SECUT. Aos companheiros e simpatizantes da Fomodã, seguindo em frente, porque Deus é fiel, em Norte e Nordeste, é quando amado, com vocês, para vocês, Fomodãs e de Camaçari! Fomodãs e de Camaçari! Fomodãs e de Camaçari! Fomodãs e de Camaçari! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL